Fala galerinha, beleza? Galera, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma alternativa pra vocês estarem fazendo as suas iscas artificiais aí, sua isca artificial de rato, aquele que eles falam frog, tá? Esses ratinhos aqui, eles têm naquelas lojinhas de animais aí, pet shopping, é casa de ração, e esse aqui galera, eu paguei 4 reais em cada, tá? Ele é tipo um... eu não vou saber falar o nome desse material aqui, e ele é emborrachado, tá? Ele tem esse apitinho, é só você tirar, vou mostrar esse aqui, é só você tirar, eu vou explicar mais ou menos aqui como eu fiz, eu não vou fazer o passo a passo, porque fazer e filmar é complicado, mas vamos lá, esse ratinho aqui eu paguei 4 reais em cada, certo? Se eu perder não tem problema, vamos botar, a traíra deu uma bocada e levou ele embora, 4 reais. Se fosse outro era 20, né? Então eu já comprei 3 aí, eu fiz em 1 pra me testar. Infelizmente galera, eu não vou ter como testar hoje, por quê? Porque eu não moro próximo aqui ao local pra testar, mas assim que possível, eu vou estar postando um vídeo aí do trabalho da isca aí, beleza? E ver se vai pegar, show? Então vamos lá, esse aqui é o ratinho, eu comprei na casa de ração, lá vende tudo pra animal e esse aqui é o brinquedinho que eles usam pra gato e cachorro também, beleza? O que eu fiz aqui galera? Primeiro eu tirei o apito, é simples, é só você arrancar ele aqui e arranquei o rabinho, beleza? Deixa eu tirar aqui, esse aqui que eu fiz. Eu não comprei essa parte aqui pronta. O problema galera, é que eu não vou saber o tamanho certo do anzol. É aí que tá o problema, tá? Eu tenho vários anzóis esse daqui, certo? Eu tenho vários anzóis. Eu simplesmente botei um do lado do outro, assim um do lado do outro, com o furo exato aqui, passei o arame por dentro. Galera, que arame é esse? Esse arame aqui galera, eu acho que quem me acompanha aí sabe que eu falo de vez em quando que meu cunhado trabalha com solda, certo? E esse aqui é solda, não sei se é MIG, MAG, TIG, não faço a mínima ideia, mas é um arame bem fininho e ele falou que isso aqui é inox, tá? E eu não vou saber falar qual a espessura, mas é um arame que não enferruja, beleza? Coloquei um do lado do outro aqui, certo? Ficou desse jeito. Eu passei o arame por dentro dos dois e enrolei, e ficou desse jeito aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ficou desse jeito aí, tá vendo? Não solta, beleza? Enrolei aqui também, fiz a agorinha, mais ou menos pra eu ter a noção, não ficou pesado, mas também não ficou leve. E o ratinho também, ele já tem o pezinho, acho que é esse aqui. Pode ser qualquer um dos dois, tá? É, ele ficou, ele não é tão leve, beleza? Simples demais. Ó. Peguei dois anzóis, beleza? Olha direitinho aí. E aqui, galera, como eles são... Como eles são bem... Bem torto, tá vendo? Eu peguei o alicate e fui acertando ele. Ele aceita essa... Essa dobra, tá? Você vem dobrando ele aqui, desdobrando, né? Do jeito que você quer. Eu achei assim, é... Bem mais fácil de fazer, tá? O tamanho aqui, galera, vai depender do tamanho do rato. Porque tem o maiorzinho e tem o menorzinho. Aí vocês escolhem lá o de vocês. Eu peguei o menorzinho, tá? Aí, do jeito que tá aqui, eu fiz um furo na ponta dele aqui. O que que eu fiz? Eu peguei um prego, acho que foi o 17... Não, foi o 15 por 15, certo? Foi o preguinho 15 por 15. Eu esquentei a ponta dele no fogão lá. Ele ficou bem quente. Eu só encostei com o menor uma borracha, né? E ficou o furinho mais ou menos certo aí. Beleza? Aí ficou o furinho certinho. Eu simplesmente boto ele pra cima aqui, ó. A parte dos anzóis pra cima. Ele vaza lá na boca do ratinho. Por baixo. Deixa eu passar o rabinho dele aqui. Ele vaza lá na boquinha certinho. Tá vendo? Vazou aqui. E é isso aí, galera. Simples demais. Posso chegar mais pra cima. Posso chegar mais pra baixo. Posso jogar ele mais pra cá. E é isso aí, ó. Não tem como. O certo aqui era eu arrumar uns anzóis um pouco maior. Só que no momento eu não tenho. Mas eu vou fazer nesses daqui, certo? Eu vou fazer com um anzol um pouco maior. Aqui ele vai pegar essa volta aqui melhor. Ela vai pegar daqui de baixo, certo? E vai subir e vai vim cá em cima. Esse aqui não vai ficar ruim não, tá galera? Esse aqui ficou bom. Tá vendo? Se você quiser tirar o rabinho também pode tirar. Mas esse aqui não ficou ruim não. Esse aqui ficou bom. O problema é que eu achei que ele ficou pequeno. Deixa ele dar uma focada. Aí. Eu achei que ele ficou um pouco pequeno. Mas atrapalhar não vai não. Deixa eu puxar ele aqui. Ó. Tá vendo? Pode passar. Eu passo a mão aqui, ó. Tanto assim quanto assim. Não vai pegar em nada. Não vai segurar em mato nem nada. E quando a traíra morder. Ó. Automaticamente que ela morder. Aí ela é fisgada. Tá vendo? Esse é o intuito aí do frog. Ele é emborrachado. Como eu falei pra vocês. É... Na hora que ela morder. Tá vendo? Aparece os anzóis aí. Soltou. E é isso aí que eu queria estar mostrando pra vocês. Que eu tenho certeza que muita gente vai perguntar aí. É... Esses ratinhos na internet tem também, tá galera? O problema da internet. O ratinho é até baratinho. Eu achei até 2 reais na internet. O problema da internet é só o frete. Infelizmente o frete não compensou. Mas às vezes vocês vão comprar aí, sei lá. 10, 20, 30, 50 ratinhos. Eu acho que compensa, tá? Pra mim não compensou não. Porque eu não queria tanto. Eu queria pelo menos uns 5. Como é próximo a minha casa aqui. Tem bastante. Então é só ir lá comprar. Beleza, galerinha? Se tiver qualquer dúvida, fica à vontade. O campo de perguntas, de comentários, tá aí pra isso. Esse aqui é o ratinho. Ele deve ter aproximadamente uns 5 centímetros. E ele é muito realista. Aí eu arranco esse bigodinho aqui, tá galera? Eu arranquei. Esse bigodinho aqui, ele é de nylon. Se você quiser deixar, não tem problema. Ele é muito realista. Ele imita muito bem um ratinho. Show, galerinha? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu passar pra vocês. Se vocês quiserem, no caso, vocês quiserem um pouquinho mais pesado, O que eu aconselho a vocês estarem fazendo que dá certinho? Deixa eu ver se eu tenho um pedacinho aqui. Pera aí, só um segundo. Aqui, voltando. Se caso vocês acharem que o sapinho tá muito leve, O sapinho, perdão, o rato, Ele tá muito leve aí. Não tem esses chumbo de tarrafa? Ou chumbo de rede? Corta um pedacinho dele. O tamanho que você achar que fica bom. Tá vendo? Corta um pedacinho aqui, sei lá, meio centímetro. Mais ou menos aqui. Encaixa ele, tá vendo? Ele passa, ele passa certinho e encaixa ele. Onde vai cortar aqui, você amassa e ele fica preso. E você consegue passar por dentro dele. Porque esse buraco aqui, galera, ele é bem... Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo o chumbo? Ele é bem grande. Ele passa, ó. Tá vendo? Segurou. Tá vendo? Ele passa. Então, se vocês conseguirem... Conseguirem não. Se vocês passarem, veem que tá muito leve. Não, eu não gostei não porque o ratinho ficou muito leve. Arruma um chumbo ou mesmo um pedacinho de chumbo. Esse chumbo de pesca mesmo. Roda aqui e faz um pezinho. Ou mesmo o próprio arame. Arruma um arame aí. Roda ele aqui bastante vezes aqui pra ele dar um peso. Isso aqui fica... Porque pra mim ele ficou leve. Mas pra mim ele tá no peso ideal, tá galera? Aí você passou aqui. Ou um chumbo ou algum pedaço de arame. Passou aqui. Corta aqui o tamanho que você quer primeiro. Corta aqui. Encaixa ele. Ele vai passar. Deixa eu ver se é esse. É esse sapo aqui. É esse rato mesmo. Tô com um sapo aqui porque... Eu queria ver o sapinho, mas eu não achei, tá galera? O sapinho pra comprar. Eu não achei ainda. Mas eu quero um sapinho. Beleza? E o sapinho aqui já tá mais de 20 reais. Aí galerinha. É isso aí, ó. Show. Ficou perfeito. Não ficou 100%. Mas é uma alternativa aí barata. Vou botar que eu... Vamos botar que eu fiz isso aqui por 5 reais. Mais ou menos. 5, 6 reais. Posso perder. Não tem problema. E... E não ficou tão caro. Beleza, galerinha? É isso aí que eu queria estar passando pra vocês aí. Qualquer dúvida. Fica à vontade. Pergunta mesmo. O campo de comentário está aí. É pra isso. Espero que eu tenha ajudado. Senta o dedo no like pra dar aquela fortalecida. É isso aí. Valeu!